Olá, de acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o milho segunda safra no estado atingiu nesta semana 84,2% da área colhida, avançando 11,4 pontos percentuais no comparativo semanal, embora com atraso em relação ao mesmo período do ano anterior, que era de 93,55%. A média histórica para o período é de 90,77% nesta mesma época. No entanto, devido aos problemas enfrentados neste ano de 2021, com atraso no plantio, falta de chuva e outros fatores somados, a colheita está abaixo deste percentual, porém segue em ritmo acelerado, direcionando-se para o final. O tempo firme contribui para a evolução da colheita, e agora os produtores se concentram no resultado para contabilizar a produtividade e mensurar o corte na estimativa, pois a seca severa comprometeu não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos grãos. A colheita do algodão segue atrasada. No comparativo anual, chegou a 23,3% da área, frente a 39,8% colhidos na safra passada. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.